Eu posso até tentar explicar com palavras, mas é indescritível a sensação, as emoções. Então, só estando aqui mesmo para você poder entender o que é esse curso maravilhoso. É um curso que trabalha muito a essência, o crescimento pessoal. E eu acredito muito que possa melhorar muito a vida do ser humano. É inexplicável, só estando aqui mesmo para entender, não tem palavras. Do contexto soniano o que eu levo mais é a questão da importância da mente inconsciente, de como explorar mais essa mente inconsciente através de técnicas bem definidas, bem estruturadas. E o indivíduo não consegue perceber e a partir do momento que ele consegue trabalhar melhor essa mente inconsciente e aliar toda essa capacidade que ele tem inconsciente aos objetivos, que conscientemente, cognitivamente ele vai definindo, ele consegue aliar essas duas coisas, ele tem um resultado muito mais sólido, ele consegue alcançar esses objetivos, essa visão com muito mais rapidez, de uma forma mais consolidada. É, tudo é possível. quando se está aberto e permissivo a que as mudanças aconteçam. Todas as pessoas que buscam se livrar das sombras e alcançar o máximo grau de evolução, eu convido todas essas pessoas para vivenciar essa experiência maravilhosa. Tchau! 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 Tchau!